Olá meus irmãos, minhas mães, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso Retiro Quaresmal. Hoje é o 24º dia. Vamos rezar a continuação da nossa Quaresma. Meditação e reflexão para a nossa Quaresma. Estamos seguindo esses dias de Quaresma para a Semana Santa. Que Deus ilumine cada um de nós. Amém. Vamos agora iniciar, que as anções são nós, sinal da cruz. Mas antes, vamos junto rezar essa simples oração que a gente reza antes. Nos vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Pelo sinal da Santa Cruz, limão de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias da nossa Quaresma. Oração, preparação para durante a Quaresma. Ó Divino, ó Divino, Pai Eterno, vos que tendes compaixão de todos e perdoai a todos com bondade. Olhai para as minhas fraquezas e debilidades. Tende piedade de mim. Iluminai a minha mente, o meu coração, a minha alma. Revela-me todas as áreas da minha vida, onde há falta de perdão. Onde há amargura, ressentimento, ódio e raiva. Dá-me a força e o desejo de me abrir ao dom e à graça do perdão. De alcançá-lo e de agir, de acordo com a vossa infinita bondade. Pela luz do dom e dons do Espírito Santo, o exemplo de Nossa Mãe Santíssima, Infundi em meu coração, profundo amor. Para que, amando, servindo e ajudando ao próximo, eu possa viver praticando o bem e participando da vida no céu. Isso foi o espesso, ó Divino Pai Eterno, em união com o Jesus, vosso Filho muito amado e na undade do Espírito Santo. Amém. Vamos ler e meditar o vigésimo quarto dia da nossa quaresma Retiro Quaresmaul. Comemoração do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo a passagem de Apocalipse capítulo 5, Versículo 9, Remiste-nos, Senhor, em teu sangue, fizeste-nos reino para Deus. O Senhor não se encontentou com praga pela sua morte e a pena a nós. Ter vida anula com o seu sangue a sentença da nossa condenação eterna. Quis ainda, no sacramento da penitência, preparar-nos um tamanho saluda. De seu sangue, no qual pudemos, e volta à vontade. Lá vai-nos das manchas de pecado, e nos não o manchamos de todo o coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos ainda aqui, gente, nesta meditação. Vamos lá, temos o belo hábito de oferecer frequentemente certes estes sangues, Preciosíssimo ao Eterno Pai, para obtermos toda a graça de que precisamos. O nosso amatíssimo redentor, não veio ao mundo para outro fim, senão para salvar os pecadores. Por isso, não se encontentou com pagar pela sua morte e a pena a nós. Ter vida anula com o seu sangue e sentença da nossa eterna condenação. Mas com o mesmo sangue que ainda prepararmos um banho saluda, para nós limparmos todas as manchas dos nossos pecados. Deus nos amou e levou em seu sangue, e isso não somente uma vez, senão quando quisermos. depois do batismo, tornaremos a mancha-nos pelo pecado estabeleceu o maior do sacramento, da pernitência que aquele banho durasse até consumação dos séculos. Deus deu, derramou sangue e água para nós, morreu na cruz por nós. Pelo que o apóstolo nos anima, dizendo, E a expressão do sangue que fala melhor que é de Abel. Meus irmãos, assim parece dizer-nos, por mais pecadores que sejais, não pecais a coragem, pois tem de tratar não com uma medida mediador qualquer, Mas com Jesus Cristo, se o sangue dos portes e dos touros sacrificados tiver tirava os hebreus A fim de que pudessem ser admitidos aos mistérios sagrados. Quando mais o sangue de Jesus Cristo, que por amor se ofereceu a pagar por nós, Tirai das nossas almas os pecados para podermos servir a nosso Deus, A quando melhor concluir São Paulo, o sangue do retentor implora por nós, A divina misericórdia da que o sangue de Abel pratava por vigança contra Carim. E o que o Senhor mesmo diz também a Santa Maria Madalena de Pazim. A minha justiça conventeu-se em clemência pela vingança tomada no corpo inocente de Jesus Cristo. O sangue deste meu filho não pode vigança. Como o sangue de Abel, mas somente misericórdia e piedade, E a tal, pois, a minha justiça fica necessariamente aplacada. Este sangue ligai-me por assim, disse as mãos de mão de modo que não possa mais morrê-las para tomar a figança dos pecados como antes devemos, tomávamos. Como fruto da presente meditação, nutramos uma eterna devoção ao Sagrado Divino. Cada vez que meditareis na paixão de Jesus Cristo, chega-te e ele em espírito e pode-me que te purpurei. Pupureis todos com o seu preciosíssimo sangue. Gente, Jesus deu o seu preciosíssimo sangue por nós morrendo na cruz. E lembrando que esse texto vai estar na descrição do nosso vídeo. No tribunal da paciência afim curante, Vê no convençor, a própria pessoa do Redentor, Que na absolvição derrama sobre ti o seu sangue. E quando for-se comungar, imagina que chegais teus lábios ao lado sagrado de Jesus. Sobretudo, habituas-te a oferecer, mais uma vez, ao Eterno Pai, o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, em santificação pelas teus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja, pela conversão dos pecadores e em sufragio das almas do purgatório. O sangue preciosíssimo de vida eterna, Merece e resgate de todo o universo, Bebida e lavapro de nossas almas. Que defendeis continuamente a causa dos homens justos ao trono da Suprema Misericórdia. Adorai-vos profundamente e quiseres, Quisera, quando me é possível, Desagravar-vos de todos os injúrias e desprezos que continuais a receber de parte dos homens, E, particularmente, daqueles que temerariamente se atrevam a blasfemar contra vós. Quem não se sentirá abandonado de amor a Jesus que o derramou? Quem não vos fez correr até a última gota das veias de meu Senhor? A concederamente o amor, o amor imenso, fonte de um amor imenso, Fazei que todos os corações, todas as línguas vos louvem, exaltam e agradecem, Agora e sempre, até o dia da eternidade. E vós, eterno Pai, que destinastes para o Redentor do mundo, Vosso Filho Unigênito, e quiseste ser aplacado pelo seu sangue, E suplico-vos, consertei-me que, enquanto estiver aqui na terra, Eu venerei solenemente esses preços de nossa salvação, E seja por ele, de tal modo, livrado de todos os males da vida presente, Que mereça, gozar eternamente os seus frutos no céu, Fazei-o pelo amor do mundo, Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, terminamos aqui, rezemos um Pai Nosso, Um Ave Maria e um Glória ao Pai, Para o Papa Francisco, para você receber a induzência penária, Desse dia sagrado do sangue. Hoje, comemoramos o dia do sangue preciosíssimo de Jesus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, andai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos o defendido, E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, Bendice as vossas entre as mulheres, Pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora, na hora de nossa morte. Amém. Reze por mim, reze pelo Papa Francisco, E pelas intenções do sagrado coração de Jesus e de Maria. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos e minhas. Até o próximo vídeo, se você quiser. Uma boa quaresma e um bom retiro, quais mal para todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.